A Federação Futebol Timor-Leste tenta reativa jogo Liga Feto Timor-Leste sem adeptos. Hoje prevê a propagação da Covid-19 e regra saúde. A Federação Futebol Timor-Leste tenta reativa jogo Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. Hoje prevê a propagação da Covid-19 e regra saúde. A Federação Futebol Timor-Leste tenta reativa jogo Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste tenta reativa jogo Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. Durante fulano setembro Liga Futebol Timor-Leste tem confinamento Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste tem confinamento Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste tem confinamento Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste tem confinamento Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste tem confinamento Liga Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste sem adeptos. A Federação Futebol Timor-Leste sem adeptos.